Agora lá embaixo, aí ó, toma ali um, toma ali dois, agora vai ter que ir hein. Olha que deselegante meu mano, x tudo. Ih, a mira tremeu bem na hora. Peguei ele rapidamente, rápido. Olha lá a cabecinha dele só aparecendo aqui. Fala pessoal, o Xuner aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, bora tá pegando aí a nova skin de M700 Eterna que chegou aqui no Bloodstrike, a coleção Retribuição Sagrada. O nome da skin aí seria M700 Seraphim. Cara, muito linda pessoal, é um visual eterno então, é aquele formato de coleção que a gente já tá acostumado a ver aqui no Bloodstrike. Que a gente vai girar através dos golds aqui, 5 até, não tá nem mostrando 10 cara, que estranho. E a gente já tem a chance de pegar aqui na base da sorte, quanto que seria a porcentagem cara, pra gente dar uma observada aqui? 0.1% pra pegar M700 Seraphim. E aqui os outros itens, tem a parte das porcentagens aqui. Esse eterno aqui pessoal, seria esse negócio, que seria outra forma de pegar, que é através de ir resgatando aqui. Então a gente pode comprar ela através de 500 daquelas moedinhas que a gente pega na coleção. É isso, nunca consegui garantir as skins eternos que eu peguei aqui no canal através da partida sorte, sempre foi por ali. Então, possivelmente hoje também vai ser pessoal. E é isso, sem muita enrolação. Vambora tá girando aí pra ver se de fato a gente vai conseguir pegar. Cara, tem que ver aí, tem que ver porque vai ser 5 giros, cara. Ô louco! Pô, já consigo garantir MP155. Cara, o único problema é que a gente vai girar de 5 em 5 giros aqui. E isso é um grande problema, né cara? Porque antes a gente girava de 50 em 50. Pô, é muito mais, cara, muito mais. Agora os caras realmente vão querer fazer que a gente fique aqui durante muito tempo. Bom, 300 gold aí já foi. É o que a gente já colocou aqui pra estar pegando. É 0.1% de chance, né cara? Então assim, realmente vai ser um negócio bem complicado a gente pegar. Já giramos aqui o total de 450, já foi 31 daqueles créditos aí. Se a gente pegar esse daqui de 100, cara, aí o negócio é bom, hein? Mas eu acho que pra gente pegar ele, ele teria que cair ali primeiro e depois ele pega, né? Ó, já foi o total de 46 créditos. E aqui a gente vai indo, hein? Já foi pra 600 gold? Não consegui ver o total, hein? Essa M700 aqui a gente tinha até um negocinho... Tô louco. Tinha até um loot aqui que eu não tinha visto, cara. Loot agora de partida. A gente pode estar customizando ali pra estar pegando. Cara, peguei só mais 6 negocinhos, tô com 52 total. Antes essa M700 aqui tá liberada, pessoal. Teve ali o acesso antecipado de 10 tickets. O que ajudava bastante porque a gente de fato conseguiria pegar 10 giros. E ainda mais uma pistolinha. Só que eu não peguei porque a skin que a gente podia pegar com acesso antecipado era uma pistola, né cara? Então assim, conviamos que não valeu muito a pena. Cara, é isso. Nem sei quanto de gold a gente já gastou aqui, mas assim... Não, não veio não, cara. A gente de fato não tá enxergando nada. Ó, pegamos 10 aqui. Isso daqui é importante porque já dá uma... Uma bela antecipada ali pra pegar os 500. Mas eu quero aquele 100 ali, cara. Aquele 100 seria bem mais importante. Cara, se a gente não pegar rapidão aqui... Uá? O negócio tá demorando muito, cara. Que isso, que isso, que isso, que isso? Ih! Fugou completamente? Caralho! O negócio fugou completamente e ia me dar uma skin. É isso. Pegamos esse CX lendário, já tá garantido. E mais 5 negocinhos ali pra upar a skin eterna, né cara? Isso aqui é pra dar aqueles recursos lá que a gente acaba pegando. Pra deixar ela bem diferente dessa forma aqui. Cara, por que que tá demorando tanto, velho? Ó, agora já deu muito mais, cara. Deu 21 aqui no total. E mais um itenzinho ali. Como a gente já pegou praticamente todos os skins lendários aí da coleção. É provável que agora que ele só dê esses orbs aqui. Hum, caiu no 2. Tá, ok. Já deu mais um pouco. 122, pessoal. 122 é o orbs aí que a gente pegou. E aqui a gente vai seguir, hein. A gente vai seguir até pegar esses 500 aqui. Porque na base da sorte é realmente impossível. Mais 10. Ok. Cara, eu vou dar um speed run. Quando eu chegar em 8 mil de gold ali, eu vou dar um speed run nisso aqui. Porque não há paciência que a gente vai ter pra tá pegando, cara. Pegando mais o quê? Só 1 e 2, cara. Ou só 1 e 2. Ó, até agora não foi nenhum daqueles 100 orbs ali, cara. E olha que os 100 orbs, ele facilita de uma forma que vocês não tão ligado, cara. Nada aqui também. Eles eram pra realmente ter adicionado aqueles 50 giros ali. Porque os 50 giros a gente já consegue, ó. Já dá uns 10 do que a gente faria aqui. Pegamos mais. Ok. Já foi mais uma parte dos recursos ali. Cara, não vai, hein. Aquele de fato não vai, cara. Se eu não me engano, pessoal. A skin eterna aqui no jogo, ela sempre tem duas skins que a gente pode estar pegando. Que é a skin eterna normal e a skin eterna deluxe. A deluxe, ela só libera aqui pra gente se a gente fizer o total de 50 giros, cara. Eu acho que a gente tá bem longe dos 50 giros ainda. Ela vai aparecer na parte de resgatar ou aqui na coleção. Eu acho que ela aparece até aqui na coleção, cara. É que a gente não viu ainda. Tem mais orbs agora. Cara, nada, hein. Nada da skin, cara. Vou girar mais duas vezes normal aqui, pessoal. Depois a gente vai pulando ali pra estar antecipando mais um pouco aqui. Ó, caiu no 10. Ok. Legal. Cara, a gente tá com 204, hein, pessoal. 204 aqui é praticamente meio caminho andado. A gente iniciou esses giros aqui com 11.500. Foi bastante gold, cara. Já foi aqui bastante investido nisso aqui. Ok, pegando mais um pouco de orbs aqui. Vamos confirmar. Cara, vamos girar mais uma vez aqui, pessoal. E depois a gente vai começar a pular ali pra gente tá tentando dar uma antecipada nisso aqui. E assim, esperar que a gente consiga pegar, né, cara. Porque são 8 mil de ouro ainda. 8 mil de ouro é justo que a gente consiga ir. Bom, é isso. Vamos tentar abrir agora pulando, pessoal. Pulando aqui pra realmente garantir o máximo possível. Vai girar, vai girar aqui. E girou durante um tempo considerável. Girar durante bastante tempo assim pode garantir algo. Garantir nada. Bom, vamos 150 aqui. Nada ainda. Só orbs atualmente. 7.700 total de gold. Mais um pouquinho. Já deu aí uns 18. Foi 18 orbs aqui que a gente podia ter pegado. Ok. Agora deu mais um total de... Cara, aqui deu 10, 11? Tá, aqui deu mais um pouco. E ele vai subindo, ó. Tá 278 total de orbs que a gente tem. Pulou pra 288. Hum, aqui pegamos pouco orbs, cara. Pô, aqui pegamos quase nada. Tá, o recurso é bom. Aquilo ali é bom pra gente tá upando. A gente agradece bastante, cara. 319 ali os orbs que a gente tem. Finalmente, pessoal. Finalmente a gente conseguiu isso daqui, ó. Isso daqui é bom, cara. 100 orbs aqui pra gente tá conseguindo. Põe mais um de 100 aqui e a gente consegue, hein. 440 no total, pessoal. É o que conseguimos. Já pegamos mais um pouquinho aqui. 5 só, cara. Que isso? Aqui deu mais um pouquinho também. Só deu mais 7. Conseguimos já a parte do recurso ali. Bom, bom. A gente agradece isso daí. Cara, 470, pessoal. 470 é o que falta aqui pra gente tá resgatando. Assim, sorte nunca, né? Nunca a gente vai conseguir na sorte isso daqui. Aí, ó. 4, 9, 1. A gente só tá com 9 de diferença aqui pra gente tá pegando. Pegamos aqui já? Pegamos aqui já, pessoal. 501 de orbs ao total. Cara, não apareceu a skin eterna pra mim. E a skin eterna não. A skin deluxe pra mim. E isso é muito estranho, cara. Muito estranho. Porque geralmente ela aparecia com 50 giros ou mais aqui. Bom, vamos gastar aqui pra tá pegando, pessoal. M700 Seraphim. Já tá garantida. Eu vou utilizar essa arma aqui no nível que você não tem noção, cara. É utilizada durante muito tempo mesmo. Ainda mais que eu tô jogando sniper atualmente. Então, tá garantido. E skin deluxe dela nada, né, cara? Nada, nada, nada de aparecer. O que é um tanto estranho, cara. Não era pra realmente ter pegado aqui e aparecido. Pelo menos que a gente com certeza fez mais de 50 giros, né? Vambora. Armazém aqui. Fuzil de precisão. Seria M700. Seraphim. Já tá aqui, cara. Os recursos que ela tem, cara. Nível 1 aqui vai ser o reload diferenciado. Ok. Esse daqui seria o visual em si, que ele tá mostrando. A mira. A mira é bem diferente. Mira de ferro especial. Então, o padrão dela é dessa forma aqui. No nível 2. Temos que o feed aí. Que o feed bem mais diferente. Olha o barulhinho, cara. Nossa. Aqui é quando ela dá um tiro. O bocal e tanto o tiro indo. É muito, muito da hora de ver. Aqui seria a inspeção dela, pessoal. Vamos ver como é que de fato vai ser. E isso, cara. Pô, que coisa linda. Pô, que coisa linda, cara. Nível 5 aqui. A gente tem a aparência dela, que vai ficar dessa forma aqui. E nível 6. Seria aqui, ó. A gente elimina o inimigo. Ele faz esse tipo de coisa aqui. A gente tem o embalde também, justo. A gente consegue ter isso. E aqui seria misturar as duas pinturas, né, cara. Combinável com visuais pra obter várias aparências. Então, assim, é uma mistura de pintura que a gente pode ter. Que é diferente do que a gente coloca em cima de outras armas. É que ela realmente foi preparada pra isso. E isso, cara. Bonitona. Assim, possivelmente que eu vou pegar seria só um nível 2 aqui. Vamos até gastar pra tá pegando. E confirmar aqui em cima dela. Pra gente ter só o kill feed, né, cara. Porque as outras coisas aqui acabam não compensando pra me tá pegando. Porque é muito gol de gasto. E eu ainda tenho que pegar, ó. Na outra eterna que eu tenho aqui, que seria a P90, cara. P90 eu queria upar pra esse nível último aqui. Pra conseguir pegar isso daqui também, ó. Que a gente consegue botar pintura aí. De fato, isso daqui muda completamente. Porque a gente dá um reload na arma. Ela sai de uma pintura pra padrão dela. Isso aqui eu curto, cara. Curto demais. É isso, pessoal. Já garantimos. Provavelmente vocês estão assistindo aqui no meu canal. Mas confira o canal do Lucasin. O Lucasin, possivelmente, vai pegar essa skin aqui. Vai botar todos os recursos no talo. Se tiver uma deluxe aparecer ali, ele vai pegar também. E aí ele consegue ajudar a gente aí. E aí, a gente já faz o review pra vocês. Então, acompanha o canal dele. Tô deixando aqui na descrição. E, pessoal. Vambora. Vambora aqui equipar ela. E já puxar uma partida. Esse daqui já vai levar a pistola. Esse aqui já vai levar uma pistolada. O cara vai fugir pra caramba. Vai acabar não morrendo, velho. Isso aqui já é bem perceptível. Toma ele aqui. E já bota pra finalizar aqui. Cara, seria muita sorte se a gente achasse uma M700 no chão. A gente vai tá pegando só de loadout mesmo. Já tô até vendo, cara. Toma ele pra ficar esperto. Vou te pegar, hein, magrão. Aqui eu vou te pegar, hein, magrão. Toma ele mais 16. Toma ele mais um pouco. Toma ele mais um. E aqui tem que finalizar na base da pistolada também. Ó, aqui nada. Pô, temos uma imp 9, hein. Imp 9 já é um grande começo aqui pra gente. Puxa, não é aqui? Ih, cara, cadê o cara? Volta aqui, rankzinho. Como é que apareceu um... Um cara do nada. Calma aí, irmão. Calma aí, irmão. Faltou tudo aqui. Ele carregou um. Já deu outro. Vamos tentar pegar o loadout aí na loja, cara. Que eu acho que é só assim pra ser garantido. Tem um aqui no chão. Que ele é uma M700 de cor lendária. Que a gente acaba pegando. Essas cores de armas que a gente tem aqui. Por exemplo, essa daqui é azul. Essa daqui é azul também. Que vocês pegam no chão. Cara, só vai com essa daí até o fim da partida que o negócio é bom demais, cara. Mas quando não tem como garantir, então é por aqui mesmo. Vambora. Essa daqui vai ser a inspeção, pessoal, da M700 Seraphim aí normal. Com a mira 8x padrão dela aqui. Eu não ativei aquele recurso que mostra a inspeção diferente. Então, é a única coisa que eu posso mostrar pra vocês. E aqui é a M700 com a mira personalizada da skin Eterna. Que seria a 1x, cara. Então, toda arma ultra e eterna aí no jogo. Elas tem esse diferencial aí. De ter uma mira específica aí que eles mudam. E a dela aqui foi a 1x. Que ainda bem que foi a 1x, né, cara. Porque a outra ultra boitata que a gente tinha. Eles colocaram aí propriamente uma 6, cara. Uma mira 6x que o pessoal já não utilizava muito. Porque tem a 8x que é a padrão aqui do jogo. Tornei 125. Tornei 125. Caralho, tem um louco atrás. Tem um louco atrás. Vai vir atrás? Vai vir atrás? Não vai pra mim aqui ou não, cara. E aqui o cara vai acabar fugindo. Se a gente permitir. Permitimos aí. Pior que permitimos, cara. Vai subir aqui agora. Puxa. Ih, meu mano. Tu errou o timing aí, hein. Toma ali um. Errei um outro. Erramos outro. Toma ali na boca, meu maninho, craque, hein. Bota pra finalizar. Bota pra finalizar. Cara, assim, 1x vir aqui é a coisa mais maravilhosa que tem, cara. Porque simplesmente ela já é muito forte na longa distância. E com 1x aqui a gente consegue trocar na curta, né, cara. Então, uma sniper aí que funciona tanto de perto quanto de longe. Toma esse atento pra ficar esperto. Hum, aqui ele vai pular, né, cara. Hum, como é que a gente errou? Cadê, meu mano? Toma ali 70. Cadê, cadê? Aparece um. Os caras simplesmente sumiram. Essa 8x aqui eu acho que raramente eu vou conseguir utilizar na curta distância. Porque justamente o negócio é difícil de ver o pessoal aqui, cara. Ih, o cara deu muito dano. Ih, o cara deu muito dano. Calma aí, meu mano. Deixa eu vir pra cima aqui. Aqui, ok. Ih, tem cara aí em cima. Calma aí que tem cara aí em cima. Deixa eles trocar aí que a gente volta aqui por trás mesmo. Nada aqui, nada aqui. Ih, tu tá se escondendo aqui, meu mano. Tu tá se escondendo aqui. Tu acha que a gente não viu? Toma ali 70. Aqui nem consegue me ver, né? Aqui tu nem consegue me ver, né? Toma animais 70. Toma animais um pouco. Aqui bota pra finalizar. Aqui bota pra finalizar. E a gente fica encrencado, né? Escapamos, hein? Aqui escapamos, hein? Cadê? Erramos um. Ih, aqui tu vai ter que passar, hein, meu mano. Aqui tu vai ter que passar. Erramos mais um. Erramos outro. Calma aí, calma aí. Calma aí que a gente vai ter que fazer uma sacanagem aqui contigo. Pô, erramos como? Toma animais 100. Agora ele vai ter que ir, hein? Para que deselegante, meu mano. X tudo. Ai, a gente podia acertar esse tiro no cara. Assim, antes da sniper ter lançado aqui, cara, eu já tinha pegado ela durante um tempo aí pra estar me acostumando propriamente. Pra gente já estar jogando e tendo uma pressão legal, cara. Porque sniper é um negócio que eu sempre tive dificuldade de utilizar aqui. E nunca se melhorou, né, cara? Caralho, aqui ficamos completamente ocultos da visão. Que a gente finge que corre e volta. Aqui? Ali? Vai ter que aparecer, meu mano. É só pro ladinho que tu tem que botar aqui, hein? E aí? E aí? Qual foi a tua questão aí, meu mano? Vai vir aqui agora? A gente errou, hein? Aqui erramos. Toma ali um. Toma ali dois. Toma ali três. Cara, qual um X aqui é simplesmente jogável, cara? É uma maravilha isso ter colocado pra essa daqui. Tem cara aqui dentro? Mas vamos tentar pegar outra aqui, pelo menos, pra caso a gente utilize de longa distância, a gente consiga fazer algo, né? Ó, ó, ó. O cara lagou. O cara lagou, rapaziada. O threat dele foi dessa pra melhor. Finaliza, finaliza. E tem outro que tá dando tiro de sniper por aqui, hein? Ah não, é lá em cima. Tô viajando, tentando achar. Tô tentando achar essa cabecita aqui pra nós bailar. Pô, o cara tem... Tem cara atrás da mureta aqui, eu acho, também. Aqui a gente vai ter que fazer no ar mesmo, cara. A gente não conseguindo esse ar aqui, a gente é falho como sniper. Também, mas como é que pega, né? Se o cara tá querendo fugir assim... Ó, aqui já tá garantido. E agora, cara, é só vantadas pra gente descobrir. Não, não. Todo o pessoal ali tá voltando aqui até, cara. Tá facilitando a nossa vida. Aqui eu fui, hein? Aqui eu fui, hein? Cadê? 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 Hum, erramos. Erramos e aqui fugimos. Ou que assim, ele vai criar coragem e vem atrás? A gente pega aqui mesmo, cara. Algo que vai ser totalmente possível. Recarrega. Olha, ele chegando aqui novamente. Hum, aqui eu vou te acertar um headshotzinho. Tu não tá ligado, meu mano. Tu não tá ligado. Hum, aqui erramos. Aqui eu já puxei. Aqui eu já puxei pro teu ladinho, velho. Toma ali um. Toma ali dois. Hum, que podia. Aí é maldade. Aí é maldade, mas a gente lembra de ir com as janelas, né, cara? Cara, um pouquinho pra esquerda que eu acertei. Já foi minha lástima. Ih, tu não bobeia, hein, louco. Tu não bobeia. Aqui vai ser de um 8x mesmo. Cadê? Cadê? Cara, tu pode ver que os caras já estão com medo de levar isso na iPada, que eles estão tudo correndo, cara. Toma esse na cabeça aqui pra ficar esperto. Os caras nem mais espertos estão querendo ficar. Ih, calma aí, calma aí. E a gente errou, meu mano. Toma ali 70, toma ali 125. Ih, onde é que vai, onde é que vai? Onde é que vai, meu mano craque? Onde é que tu vai, meu mano craque? Não tem como escapar. Não tem. Aqui, garante que é fora de safe. Ó o cara voltando aqui em cima de novo, hein. Aqui tá querendo facilitar a nossa vidinha. Não é embaixo. Realmente todos esses caras que eu pego agora eles saindo, né? Cadê os caras trocando aqui? Ih, tem cara próximo aqui. Toma headshot. Acho que cadê o cara próximo? Nossa senhora, tinha um cara à costa. Vai vir atrás, hein. Aqui tu vai... Tem que vir atrás, hein. Aqui corremos, aqui corremos. Nice. Toma headshot, vai ficar esperto. E o outro? E o outro que nada se aparece. Tu vai acabar... Ih, o cara vai tacar a granada no próprio pé, cara. Ai, mas é uns animal. Mas é uns animal. Olha lá, olha lá. Aqui eu vou pegar só pela cabecinha, hein. Só pra ficar esperto. Hum, podia ter acertado esse giro. Cadê, cadê volts? Indo pro lado, pro outro a gente não acerta. Pior que aqui é meio perigoso. Ih, caralho. O pior que aqui eu vou morrer pra... Hum, morri pra Ema. Aqui morremos pra Ema. O cara vem pra outro lado. Coisa mais triste é que é assim. A gente vai ter que pegar P90, querendo ou não. Que final de partida a gente não consegue garantir tanto assim. Quanto no início, né, cara. Porque no início a gente pode morrer 100% do tempo. Que tá tranquilo. Nada pode ser feito. Ó, vamos tacar o balão full-ton aqui. Bem dentro da safe. Vai durar bastante tempo. E a gente parte lá pra cima agora. Hum, podia ter acertado. Podia ter acertado também. Ai, mas aí esse teu slide foi... Coisa mais infinita possível, hein. 125 T. Erramos o segundo. Toma ali mais 70. Ah, mentira que eu morri, cara. Através da parede. Aqui a gente vai fazer o mesmo, hein. Aqui a gente vai fazer... Tu vem... Tu vem que tu passou na frente. Tu vem que tu passou na frente. Finaliza ele primeiro. Tu vai vir na facada nada. Tu vai vir na facada nada, louco. Pega ele na pistolada também. Cara, pior que assim, realmente no final de partida a gente tem que garantir mais na parte da P90. O que é o sniper, cara? Vou finalizar. Ih, achamos, pessoal. Achamos ela. Achamos ela que é projetada por todos, pessoal. Isso daqui é forte, hein. Finaliza logo aqui, louco. Caralho. 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 Perfeito. Esse sniperzinho aqui, se vocês acham nisso da partida, cara, pode pegar tranquilamente. Que isso daqui que é forte, cara. Hum... Tinha um voltzinho camperado aqui de escopeta e tudo. Escolpeta versus sniper nessa distância. E aí, meu mano? O que que tu vai conseguir? Papou-me aqui, ô. Papou-me aqui, ô louco. Ai, que deselegante. Que deselegante. Ele vai finalizar, ó. Caralho. Que cara desgraçado, velho. Ih, caralho. Levou muito dono. Aqui recuamos, hein. Fingimos que recuamos. Voltamos. Cara, posso ter me antecipado dizendo que essa sniper é a melhor coisa que possa existir. Mas a gente não tá acertando nem nada, cara. Calma aí, louco. Calma aí, louco. Deixa eu pegar aqui rapidamente, então. A gente já brinca legal aqui. Vai pro lado. Como é que a gente travou na parede? A gente travou na parede aqui, louco. Calma aí. Vai pro lado. Vai pra outro. Aqui recuamos de novo. Aqui recuamos de novo. Não é pra papar kill. Agora, de fato, a gente vai tá com um negócio bom. Me acostumei com um X ali. Não é pra levantar, não. A gente se acostumou com um X ali. Acabou que deu problema demais, né, cara. Toma aqui pra ficar esperto também. E pega esse daqui que agora a gente tá contente. Agora lá embaixo. Aí, ó. Toma ali um. Toma ali dois. Acabou-se já. Os botequinhos trocando lá no fim do mapa. Opa. Eu podia ter acertado. Tá mirando o cara que tá ali em cima. Pô, sobe nesse container ele rapidamente. Eu sei que tu quer subir. Pô, se eu acertar esse cara aqui, ele não rouba a kill não, cara. Ai, a gente roubou aqui o mini. Roubamos, roubamos. Bora, Ema. Bora dar uma parecida aqui rapidamente. Ela tá aqui pro lado. Oxe, não era uma Ema, não. Toma ali mais um. Aqui pegamos ela, né. Aqui pegamos a 1x que todos gostamos. Pega aqui. Tirou um dano considerável, Ema. Aqui tu tirou. Bota pra segurar rapidamente. Rápido. Cadê? Hum, que erramos. Erramos de novo. Erramos de novo. Acertamos. Vambora, vambora. Acerta de novo. Ih, aqui encontramos aí. Hum, erramos já o primeiro. Pô, aqui eu vou pegar uma kill desavisada, hein. Hum, não vamos pegar. Ele vai escapar bem na hora e ainda vai botar pra finalizar essa kill. Olha que maldade do ser humano, cara. Não, irmão, pode fazer teu showzinho aí, tá? É a movimentação aí pra poucos, meu mano. Eu vi um tiro de sniper que eu não entendi o que é aonde, cara. E aqui eu vou. Aqui eu vou, hein. Quase. Esse tiro livre podia ter acertado, hein. Ih, cara, isso aqui é maldade, hein. Isso aqui é maldade, hein. Se tu vai pegar essa daí, a gente vai pegar um X. Se a gente pegar um X aí, tu não vai gostar da brincadeira. Agora tu vem, agora tu fica. Tu vem e tu fica. Aqui é 2v1, hein. Toma ali um. Ah, parou. Incrível. Eu começo a trocar o pessoal. Ih, tu tá tentando fazer o que, louco? O que ele tá tentando fazer aí? Por que que o cara pegou o meu... Ah, não. Eu pensei que ele tinha pegado o meu loadout e colocado outra skin. É a impressão que deu. Toma ali 70. Pelo amor, aí tu vai ter que acertar dois cheiros pra me matar, hein. Toma ali mais um. Ah, e aqui eu vou te acertar o outro. Ih, aqui deu dano. Aqui deu dano, hein. Aqui deu dano e não gostamos. Cara, eu vou pegar a P90 e vou tacar no rabo desse cara aqui, hein, cara. Pô, não tô gostando. O cara tá literal dando uma vidinha aqui com essa escopeta dele. Vambora, rapaziada. Mais um round aqui, meu mano. Toma ali um. Ai, eu podia ter dado esse tiro livre. Ai, meu cara vai vir com essa escopeta de novo, cara. O outro aqui subiu. Parecia que tinha passo na loja também. Ih, cara aí. Agora sim, sumiu-se aqui. Vai aparecer aqui. Toma esse headshot aqui, meu mano. Oxe, oxe, oxe. E aqui eu fico, hein. Aqui eu fico, hein. Ah, mentira. Ah, mentira que o cara volta aqui, velho. Cara, já tá chegando na hora desse cara ser eliminado direto, hein. Dizendo pra vocês. Toma esse aqui no botzinho pra ficar esperto. Pega aqui, pega aqui. E agora vamos lá. Esse volts aí tá na hora dele ser eliminado direto, cara. O cara já tá começando a irritar aqui na partida. Tem um cara aqui, a Ema, que tá por aqui. E esse outro voltzinhos aqui, velho. Você está querendo a p... Ih, a mira tremeu bem na hora. Peguei ele rapidamente, rápido. Olha lá a cabecinha dele só aparecendo aqui. Se ele tá puxado já ali, o cara não vai se finalizar não, né. Finaliza aí, meu mano. A vida não é um morango. O cara tá aqui? Ué. Aqui não entendemos, hein. Podia ter pego. Podia ter pego também. A gente pula aqui. Puxa aqui. Ai, não deu um tiro, não deu um tiro. Puxa pra cá, puxa pra cá. Toma ali um. Tem cara em cima? E não entendemos mais nada, hein. Puxa. Toma ali um. Toma ali dois. Hum, que ferrou porque vai vir cara, hein. Ah, que ferrou porque vai vir cara, hein. Foi essa rapaziadinha da vida aqui. Tá um tanto caótico, hein, cara. Simplesmente os caras não querem nem brincar na brincadeira aqui. Sobe aqui novamente. E bota pra se curar. Ih, a gente viu, hein. A gente viu tu aqui, hein. Aparece aqui, louco. Toma ali um. Já tomou ali um, hein. O outro aqui nem sabe que a gente tá aqui. O cara tá completamente alucinado. E os que tão embaixo? Oxi. Ele achou nóis. Aqui a gente não fica, não. Simplesmente essas escopetinhas aí tão atrapalhando minha vida, cara. Vamos pegar rapidamente rápido aqui a P90 agora. Porque se a gente não mata na Snap, a gente mata nisso. Hum, erramos. Ah, outra ema que esse momento sumiu, né, cara. Convenhamos que o cara nem quis ficar mais pra trocar. Mata esse daqui rapidamente rápido. Uma nova que eu nem sabia que tava na partida, porque até agora eu não vi ela, hein. O cara é esse aqui se ocultou. Não tem nada ali. Olha lá, ó. Olha lá, ó. O cara não tá ali e a gente vai pegar o outro que tá por aqui, hein. Que eu passo pro lado. Podia acertar assim do nada, né. Bem que eu podia. Vambora, meu mano. Já vai ser finalizado aqui que tá dando a vidinha também. Vai ser finalizado com estilo. Pega essa partida aqui e a gente vai conseguir garantir, hein. Diante de tanta dificuldade, garantimos. Deixa eu botar o Vantadas aqui novamente. O cara tá bem aqui no canto. Vai ser um tiro, uma morte, hein. Olha lá. Olha lá. Voltuzinho, voltuzinho. Passe. Passe pra cá, meu mano. Passe pra lá, meu mano. Porque a gente vai bebear tanto. A gente vai acabar morrendo. Morre nada. Passe pra lá, meu mano.